Salve rapaziada, vamos dar aquela atualizada de papai Grêmio, dono do Rio Grande do Sul, porque Lucas Leiva anuncia sua aposentadoria e nós viemos aqui na humildade desejar a ele tudo de bom e agradecer por todos os serviços prestados ao nosso Grêmio, papai Grêmio, dono do Rio Grande do Sul, porque não foi pouco que esse alemão vestiu a camiseta e honrou o manto sagrado, com arrincos, dois pés, sangue nos olhos, suando sangue, cara que não escolhia jogo, porém ele jogava todos os jogos, aonde ele passou na Europa ele fazia questão de lembrar o papai Grêmio e retorna, e veste a camiseta e joga a bola, quer jogar todo jogo, não tem essa, aí esse cão tá esburacadinho, não vou jogar, aí essa viagem é longa, não vou, não é que nem uns aí que vieram dizendo que amavam o papai Grêmio e aí trouxeram junto, sabe, ficou enfeitiçado pela morena, enfeitiçado pela morena e seguente, ficou, bilolou das ideias, não queria jogar toda hora a leção, aí me libera pra festinha, depois eu volto direto pro jogo, como assim, querendo casar três vezes, como assim, pode isso, Giovanni, não, não pode, então, seguinte, esse não, esse diz que amava o papai Grêmio, dono do Rio Grande do Sul, sempre foi grato ao Grêmio, ele volta, veste o manto, honra o manto sagrado, respeita a torcida do Grêmio, cara exemplar, então ele merece sim, toda a gratidão do torcedor do Grêmio, ele que melhora e ele que vai curtir a família, os filhos, que vai ser feliz, e a hora que der, tu sabe, aparece, não dá pra jogar, mas dá pra torcer, vai lá e ajuda a torcida a cantar e a empurrar o time do Grêmio, e no mais, tu já sabe, é tudo nosso e nada deles, é antes morto que vermelho, moranguete, cagareira, tu sabe, teu estádio é invadido, a escriturinha, aquela mentira, eu sei que tu treino e dali Grêmio, dali Grêmio!